Crescer, velho, 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 velho. Crescer, velho. Crescer, velho. Crescer, velho. Crescer, velho. Crescer, velho. É o fermento. Segue lá. Isso mesmo, você tá louco. Boa! Demorou então? Já tiraram o bagulho? Enquanto isso, eu quero um tema. Tem que ter o tema. Como era? Crescinhos. Crescinhos. Primeira, segunda. Crescinhos. Não, você escolhe, escolhe, escolhe. Crescinhos. 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 Não, primeira, segunda, última. Crescinhos. Crescinhos. Tá, demorou então. Crescinhos. 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 E o tema, gente? Não, o tema é... O tema é... A era da fake news. Entendeu? Família aí que gosta de fake news, né? Mais que minha avó, divulgando notícia e rádio na internet. Tudo certo aí? Tudo certo. Certo? Então é isso mesmo, certo, Lara na mesa e na voz. O tema é a era da fake news, certo? E aí, tia Itayana? Na era da fake news, na internet tudo tem, acham que aquela porra é uma terra de ninguém. Todo mundo fala o que quer e não tem consequência. Então vamos lá, prisão, a nossa essência. Porque a gente fala, fala, mas tem que se responsabilizar. Se propaga merda, merda vai voltar. E seja ela aqui, porque aqui nós vai cobrar. Não pode falar bosta e o pano não vai passar. Vocês são habilidades que a gente tem que assumir. E esses porra aí que nós vai ter que destruir. Que fala merda pra caralho, espalha notícia falsa e depois dá o governo pra esses reaça. E aí, gente, tá só conversando na montanha, calma o coração. Eu dela já pôs um papo de tempo. É isso, e aí? Agora, né, Tragi, na vez e na... Atena. Atena na vez e na voz. 30 segundos. O tema é a era da fake news. Vem comigo assim! Uau! É tipo notícia falsa, esse é o relato. Sabe que os cara compartilha e provoca o desagato. Porque nem é inteligente. Ainda quer compartilhar fake news apoiando o presidente. Mas mano, a rima ele não sustenta. Compartilha e ainda acredita que o Flávio vai estar na nota de 50. Mano, é uma parada que não faz sentido. Mas sabe que isso que é rap que é sempre de improviso Os cara não pensa antes de compartilhar E quando faz a coisa feia pra se acostar Eu posso até travar, mas sabe que é sentimento Porque tudo que eu falo é de fora pra dentro Porque os cara se esconde e eu não sei aonde Compartilhando fake news e nem pensa em olhar a fonte Uooooooou Eu acho que ficou aqui O jacob é o transporte Já vai você, hein, cada um vai compartilhar os bagulhos Vai saber de onde é, né? Essa é a verdade, né? É um tijolo, um tijolinho. Vamos lá, então, agora, viragindo a vez na voz a era da fake news. Seja sério! Jogo por tijolo, maconha é o cimento, que vocês querem ver? Conhecimento! Jogo por tijolo, maconha é o cimento, que vocês querem ver? Conhecimento! A sua fake news machuca toda a gente, a sua fake news machuca um inocente, a sua fake news não é decente, porque até ela elege até o presidente. Você não entende o que acontece e nessas horas até a verdade prevalece. Tem quem diga que não e eu faço minha rima. Sua fake news diz que corona é gripezinha. Você não entende? Olha o que cê fala. Pensa bem porque a verdade sempre escancara e é isso que acontece, mano. Por isso que eu falo que a verdade sempre eu vou comprovando. pensa bem no que cê vai falar, não é mentirinha. Sua fake news machuca a gente da família. Então pensa bem antes de cê compartilhar e pensa muito bem dessa vez em quem vai votar. faça e julga. Aplausos 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 Você vai compartilhar depois da batalha lá no grupo da sua família, certo? Eu não achei que é parente. É verdade. É isso? E a hora que acontece aqui É isso mesmo. Então vamos lá, muito barulho pra essa batalha aqui que foi bom! Então é isso. Ó, vocês podem evitar por mais de uma pessoa, mas não pra três. Evita por mais do máximo, tá? Regras da batalha. Muito barulho pra quem curtiu as imãs de Laura MC! Muito barulho pra quem curtiu as imãs da Atena! Muito barulho pra quem curtiu as imãs de Piranji! Olha, gente, acho que mais energia aí, né? Pela Venenosa, vai! Muito barulho pra quem curtiu as imãs de Laura MC! Boa! Atena! Boa! Piranji! Boa! Eu acho, calma, que Laura e Atena ficaram, certo? É, mãos só pra confirmar? Vamos só pra... Só levanta assim, não sei se vai precisar contar, mas levanta. Mãos para a Laura MC. Vou contar, porque tá bom. Vamos lá na aula. Sete... Oito. Oito. Agora... Mãos pra Atena. Agora, mãos pra Atena. Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco. E mãos para Piranji. Um, dois, três, quatro... Quatro. Quatro. Se estiver atrás da coluna levantando a mão não é? Quatro. Valeu, 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 valeu. E aí, um, dois, três, três. Quatro. illuminati, obrigada. E aí, um, dois, três! Uau! Obrigada. Obrigado.